Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, por aqui, ontem, terçou, né? Por aqui. E ontem, segunda-feira, eu queria ter gravado, mostrado a minha rotina de ontem, que foi pauleira. Trabalhei bastante ontem, gente, e acabei que não gravei aí, mostrei pra vocês. Mas hoje, terça-feira, vamos começar novamente aí, que tem muita coisa pra fazer hoje, gente. Tenho roupa pra recolher do varal, que eu já até sonhei que essas roupas foram molhadas, que choveu uma chuva forte, molhou todas as minhas roupas, mas enfim. Hoje eu olhei pro céu, tava bem estrelado, falei assim, não, eu tava mega cansada, gente, porque eu fui arrumar guarda-roupa, lavei roupa, lavei tanta coisa, fiz tanta coisa, que eu tava com o corpo tudo dolorido, tudo doendo. Parecia que eu tinha passado um caminhão em cima de mim. E aí, falei, ai, Senhor, seja o que Deus quiser, a roupa vai ficar no varal. Graças ao bom Deus, não choveu, e a roupa tá ali intacta, sequinha, que eu já vou recolher e dobrar tudinho, que eu já gosto de recolher, já dobrar e já guardar nos seus devidos lugares, né? E aí, gente, hoje eu quero lavar o quarto do meu filho, que faz dia já que ele não lava, e eu quero lavar mesmo, jogar água, sabe? Jogar água, sabão, e fresgar, e lavar, e lavar o banheiro. Ele tá dormindo lá no fundo, e ele quer ficar lá no fundo, então vou lá dar um trato, porque ele tá demorando muito pra dar aquele trato. Eu falei, filho, arruma o seu quarto, limpa o seu quarto, tá bom, mãe, depois eu limpo, depois eu limpo. Não sei quando, esse depois nunca chega, gente. Mas enfim, vou eu lá cuidar daquele quarto. Desapeguei de tantas roupas aqui no guarda-roupa meu, roupa que eu tava de andar em casa, sabe? Mas que está em bom estado de conservação, que dá ainda pra outra pessoa usar, né? Em casa. E aí, gente, fiz um limpo no meu guarda-roupa, tirei tudo, né? Porque menos é mais, né? Gente do céu, vamos desapegar, né? Tem um monte de roupa lá que tá lá no fundo do guarda-roupa, que você não usa mais, já passou de um ano, gente. Dá embora. Dá embora, desapega, dá pra outras pessoas que precisam, né? E ontem foi o dia de eu fazer isso, gente. Tirei um monte de roupa, quero meu guarda-roupa leve, leve, solto, só com coisas que vou usar mesmo. E aí, eu vou mostrar aqui, vou tá virando aqui, vou mostrar pra vocês, eu quero tá organizando meu guarda-roupa, quero mostrar pra vocês como que tá lá. Daí eu vou mostrando e explicando. Mas por aqui eu vou mostrar as roupas do varal, já vou, não sei se eu já recolho agora, ou se eu já vou lá no quarto do meu filho já fazer aquela faxina, aquela geral, deixar tudo fresquinho, porque por aqui tá um calor e um pó, gente. Que a gente olhando, parece que não, mas meu Deus do céu. Tá muito seco por aqui, tá precisando de Deus mandar chuva na terra, pra refrescar a terra, pra refrescar os telhados, né? Pra refrescar tudo aqui, porque é muito pó. Depois que você passa, pega um pano, você olha, parece que tá limpo. Pega um pano pra você ver, passa. Cai de costa, cai de costa, gente. Mas enfim, eu vou tá virando aqui, que eu vou mostrar pra vocês a sombra do varal e já vou recolher, porque o sol já está, né, todo vapor. E se deixar muito tempo, vai ficar o quê? Seca, ressecar. Enfim, o dia está maravilhosamente lindo. Está lindo o dia. As árvores carregadinhas de manga, os pés de manga. O meu ali também tá carregadinho. Gente, até o meu pé de abacate já está ficando carregado, já tá dando abacate. Tá tudo pequenininho assim, ó, mas tá dando abacate. E aí, gente, eu vou tá mostrando pra vocês tudo aqui e vão, vamos junto comigo? E vocês estão desanimados aí, só sem coragem de levantar, fazer o dia acontecer. Levanta, gente, vamos lá, vamos fazer esse dia acontecer, vamos ser felizes, né? Vamos, é, vencer, né, gente? Tudo passa e a hora não espera. E o dia também não espera, né? Amanhã Deus pertence, então vamos que vamos. Hoje é o hoje. Então vamos fazer esse hoje acontecer, vamos mudar o que tem que ser mudado, né? E é isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa roupa tá tudo aqui, ó. Já vou recolhendo todas essas roupas, né? Vai ir dobrando aqui também. E aqui, ó, tem mais, ó. Tem mais roupa aqui, ó. Já tá tudo cheio, tudo sequinho. Já ir dobrando também, guardando no guarda-roupa. Já guardando, né? E bora lá. Pessoal, já entrando aqui na lavanderia, vocês relevem a bagunça, porque tá uma bagunça aqui, mas hoje eu vou dar um trato nessa bagunça. Por aqui tem a minha máquina, gente, de eu lavar minhas roupas. Ali tem um tanquinho, que hoje eu vou lavar esse tanquinho também. Quero deixar esse tanquinho limpinho, limpar o espelho ali. Essas coisas que tá aqui, ó, eu quero tirar tudo. Eu quero descartar. Tô cansada de ver essa bagunça aqui, ó. Minha esposa pegou esse negócio aqui no trabalho e ficou aqui, ó. Não usa, não faz nada e fica aqui, ó. Sabe fazendo o quê? Juntando bagunça, né? Porque daí a pessoa vai jogando roupa, vai jogando as coisas ali, ó. Tudo ali. Então tá assim, gente. Ó. Uma bagunça aqui, que vocês não têm noção. Aqui tem uma cama também, que eu vou ver o que presta, o que não presta, vai jogar fora. Vamos descartar, né, gente? Vamos descartar. Eu tô assim. Vou tirar isso aqui, vou limpar. Vou jogar água aqui, gente. Eu quero limpar isso aqui tudo. Vocês relevem o quarto do meu filho, que tá uma bagunça. Leatório, que tá muito pó. Essa noite, esse dia, ventou bastante, então, ó. Ventou, entrou terra e ele deixou a janela aberta, ó. Olha o chão. Olha isso aqui, Brasil. Como que está? Poeira. E aí eu falo pra ele limpar, ele às vezes demora pra limpar, né? A cama dele tá aqui, já tirei o lençol, já tirei as coisas tudinho. Falta tirar aquele travesseiro lá. Jogar pra lavar. Vou lavar tudo aqui, tirar tudo. Passar um... Colocar álcool, um viragro, um borrifador e... Vou rifar tudo aqui, gente. Água, vinagre e amacete. E aqui, ó. Tem uma sopinha aqui, mas olha como que tá. Então, eu vou... Acho que eu nem vou varrer, gente. Eu vou jogar água. Água, né? Uma poeira, gente. De vários dias aqui, porque ele deu a minha janela aberta, ó. Foi só deixando a poeira entrar. Então, vou jogar água aqui. Aqui é o banheiro dele, ó. Banheiro. Ó. Vou dar um trato aqui nesse banheiro também. Vou lavar. Vou deixar tudo limpinho aqui, gente. E vocês vão vendo aí. Tá bom? Vou dar assim, ó. É um quarto bagunçado. Mas eu vou dar um trato ele agora. Bora lá? Bora me acompanhar? Quem tá aqui junto... Tá ajudando comigo, gente? Vamos que vamos, ó. Aqui é tudo roupa dele. Que ele vai trazendo pra cá, gente. Ele usa, ele joga aqui, ó. Mas eu vou dar um fio aqui. E é isso. Ó. Tirei quase todas as coisas aqui da cozinha, da lavanderia aqui onde tá minha máquina, né? Vocês viram que tava aquela bagunça? Eu ia falar pra vocês aí no comecinho. Então, eu fui tirando tudo e acabei esquecendo de gravar vocês. Vocês viram tirando? Tirei tanta coisa, mas tá bom. Agora vocês vão acompanhar aqui lavando. Pelo menos vocês vão ver sujeira, gente. Porque aqui tem sujeira, hein? Já vou abrir. Sabe? Vai montando as coisas, vai guardando. Aí, já vai lá na lavanderia. Aí, já vai lá na lavanderia. Gente, que isso? Aí vocês vão deixar tudo limpinho aqui. Tá bom? Pessoal, começando ali no varre, varre, varrendo as paredes, varrendo tudo ali, gente. E aí, até andei conversando com vocês um pouco, falando. Mas achei pro bem narrar. Porque achei melhor narrar do que correr com o vídeo, né? Que estava aí com um monte de coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu gravei mais de uma hora o vídeo. Então, eu tinha que ir na raiz, gente. Já fui pro quarto ali, varrendo todos os cantos. Não deixei nenhum canto sem varrer, gente. E tinha sujeira, hein? Sujeira foi mais de metro. Meu Deus, que isso? O pó foi juntando, o filho foi deixando, né? Como pode, né? Aí, amanhã eu vou limpar, amanhã eu vou limpar. E essa manhã nunca chega. Mas tá bom. Hoje foi o dia de eu pegar. Tudo tem um tempo determinado, né? Então, foi o dia de eu pegar aí, na limpeza, naquela geral. Olha quanto lixo que eu peguei, gente. E fui descartando. Lixo que não prestava, que não serve mais. Aí, tudo pro lixo mesmo. Gente, que isso? É papel, é isso, é aquilo. Meu Deus do céu. E aí, eu fui colocando tudo lá fora, gente. Vocês viram que eu coloquei tudo lá fora. E falei pra minha esposa dar um jeito de consumir com aquilo. Que Deus me livre. Já vim com a manhã. Bora me acompanhar. E aí, eu fui colocando tudo lá fora. E aí, eu fui colocando tudo lá fora, gente. E aí, eu fui colocando tudo lá fora, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então eu vou dar uma de doida E vou lavar tudo Tudo Então vocês relevem aí Se a pessoa tá dando de doida Mas eu quero lavar tudo Vou deixar tudo limpinho Tenho certeza que vai ser um outro ar Um outro respiro Vai ser outra coisa, não é verdade? Quem concorda aí comigo? Gente, comete aí Se vocês estão gostando desse vídeo Ou se eu sou uma maluquinha Que tô aqui Jogando água em todo lugar Comete aí, gente E agora eu vou pegar o outro Pra me puxar ali, gente E dar continuidade aqui Porque vocês aí viram depois, hein? Vocês viram como que tava antes, né? Vocês aí viram depois Dá uma diferença Que acho que até eu Quero dormir aqui Mas eu vou dar um trato Aqui nesse quarto Pra vocês não ter noção Vamos lá Bora Vamos lá No, I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Pessoal, vocês viram que eu joguei água até na porta, né? Mas ó, já sequei, tá? Gente, tava muito pó e eu quis jogar no tubo Como eu falei pra vocês, só não joga na cama porque não dá Brincadeira à parte, mas vamos que vamos da verdade, gente É um pouquinho de verdade aí Gente, então Porta seca temos, viu? Essa mulher é doida de jogar água nas pós de madeira Mas já sequei, tá? Gente, tá precisando, tá? Por isso que eu tô fazendo isso Agora vamos pro banheiro Vocês viram que aqui, gente, estou louvando tudo Ih, que delícia Porque aqui tá um calorzão, daqueles Tá muito gostoso você deixar tudo limpinho, né? Porque agora vamos pro banheiro Banheiro é tão pequenininho Que não vai caber vocês, gente Muita gente vai entrar no banheiro Quase 2600 pessoas, glória a Deus Gente, eu tô feliz com vocês pelo equipe do meu canal Só que dentro do banheiro não vai dar pra vocês entrar Muita gente vem me assistindo aqui, gente Ai, tô muito feliz Continue aqui comigo, gente Vai ter esses tempos super legais aí pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês o banheiro Depois eu... Eu entro Dá pra ir cada um Cada uma, né? Ai, vai demorar muito, né? Se for duas mil pessoas Cada pessoa entrar Não É umas três, quatro, né? E vai ir revisando O que vocês acham? Já tá cheio de graça hoje, né, gente? Mas, enfim Vamos ver aqui Vou levar vocês aqui junto Pra vocês verem esse banheiro Ó Gente, eu vou virar vocês, tá? Pra mostrar o banheiro, como que é Tá bonitinho, gente Agora eu vou dar um trato Pra limpar ele E vocês... Pessoal Aqui é o banheiro Banheiro simples, né? Pra vocês verem Esse vaso aqui tem muito tempo Tem tantos anos que tá aqui Mas tá bonitinho ainda Ó Vocês viram, eu andei lavando ele aqui Mas hoje, ó A água, a sujeira tá tudo ali Pra vocês verem limpar, tá? Vou jogar água em tudo aqui Tudo aqui Vou deixar tudo limpinho Depois eu vou mostrar pra vocês Esse banheiro limpinho e cheirosinho, tá? É isso Aqui, ó Cheio de sabão Ali tá a cama Que depois eu vou dar uma espirada Naquela cama Eu vou limpar tudo E depois eu venho com o paninho Passando no chão ainda, gente Pra tirar o pó que está aí da cama, tá? Vou botar assim Agora eu vou colocar vocês de volta Aqui No tripé E vamos que vamos Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Pessoal, por aqui terminou o serviço aqui dos dois. O quarto ali com o banheiro e a lavanderia aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês já desde o começo como que ficou. Vocês viram aí, vocês viram antes, né? E agora vocês vão ver o depois. Ó, entrando aqui a lavanderia, onde fica a máquina, o tanquinho, o tanque, né? Tem o tanquinho também, só que eu preferi o tanquinho lá perto de mim, lá na frente, pra facilitar lá a minha vida. Vocês viram aqui, gente, porque tava sujo o chão, lavei tudinho. Aqui, ó, acho que teve um tempo que descascou, aí meu esposo raspou, ó, você vê que tá tudo raspadinho. Só falta o mesmo ali, ó, dar uma lixada boa e pintar, né? Então tá assim, mas ó, o chão tá tudo limpinho, que eu lavei tudo. Lavei a janela ali, lavei essa janela aqui, ó. Ainda nem tirei as coisas, né, que depois eu vou lá pra frente e eu levo lá. Lavei ali o tanque também. Vindo aqui, ó, entrando no quarto do meu filho, que vocês viram que tava uma sujeira. Eu sempre falava pra ele deixar limpinho o quarto dele, arrumar. E ele falava, amanhã eu vou arrumar, amanhã eu vou arrumar. Esse amanhã nunca chega, gente. Mas enfim, já dei conta aí do recado. Já deixei a cama dele cheirosa. Pensa no cheiro que tá aqui. Sabe aquele amaciante, comfort, ou downy? Que eu uso um dos dois que eu uso aqui em casa. E coloquei vinagre de álcool. Gente, tá muito gostoso, tá cheiroso. O chão tá limpinho. Essa cama, vocês viram que eu deitei um pouquinho aqui? Me deu vontade de ficar aqui, porque eu estou quebrada. Parece que um caminhão passou em cima de mim. Mas graças a Deus, eu fiz aqui a tarefa. Coloquei um banquinho lá e coloquei aquelas roupas dele. Depois ele vai ver qual que ele vai usar, qual que ele vai usar. Pra mim tá lavando. Ou ele vai guardar lá no guarda-roupa que tá lá na frente. Depois eu vou mostrar a parte dele que tem lá em casa. Lá no meu quarto. Chegando aqui o banheiro, gente, também. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Com o tempo, gente, eu vou ver se eu compro brilho ou não miro. Pra ver se eu consigo desencardir esse chão, ó. Eu joguei ali e limpou. Rapaz, ele passa aqui, né? Depois eu vou fazer um vídeo limpando esse banheiro aqui com brilho e ilumínio. Vou levar vocês junto comigo, tá? Mas hoje mesmo só foi lavar, né? Vou deixar tudo limpinho. Gente, aqui ó, já... Esse ventilador, ontem eu peguei ele e limpei tudinho. Tirei pó dele tudinho. Se você ver um pouquinho vermelhado, assim, ó. Poeira, gente. Aqui é muito pó. Ontem eu faltei lavar o ventilador. Coloquei até debaixo da água ali, sabe? Na lateral. Só não molhei o motor. O resto eu molhei tudo. Até ali embaixo eu molhei. Limpei tudinho. E tá aqui, ó. Rumei uma mesinha aqui, um... Uma... Ai, gente, eu organizei aqui uma coisa. Coloquei duas caixas aqui. E uma talba em cima pra guardar as coisinhas dele ali. Que tem o cotonete, perfume, óculos, caneta. Coloquei um abribe ali também no Salmo 91. Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Pra ele tá sempre ali, abertinho pra ele. Ali tá os documentos dele. E assim ficou. Aqui ficou tudinho. Já fechei a janela ali pra não entrar poeira, hipótese alguma. Porque, né? E aqui já tá tudo limpinho. Mas, ó. Pensa na delícia que tá aqui. Gostosinho, hein? Por isso que eu não quero mais nada de bagunça aqui, ó. Aí, minha esposa pintar aqui, né, gente? Aí, sem bagunça. Assim. O menos é mais, né, gente? Gente, e aqui fora, vocês não assustam, mas eu vou mostrar as coisas que tava tudo aqui dentro, ó. Tudo aqui dentro, ó. Então, minha esposa falou assim, meu esposo e meu filho falaram, não, mexer porque eu já peguei peso demais. Levei tudo sozinho aqui pra fora, sozinho de manhã. Então, eles não querem que eu mexa. Eles falam que assim que eles chegarem de serviço, eles já dão um jeito de arrumar. E, gente, já vou vir aqui, ó. Quero mostrar pra vocês, acompanhar os próximos vídeos, que agora é a limpeza, eu acho que vou fazer hoje ainda. Vou aproveitar que o sangue tá todo, né, todo vapor aí. Que não estriou ainda. E vou limpar aqui, ó. Gente, será que eu aguento? Olha isso aqui. Olha isso aqui, Brasil. Brasil. Tá precisando dar uma limpada aqui, não tá? Tem as prateleiras ali? Olha, o pó chegou ali e parou, gente. Olha isso. Mas, eu vou ver se eu consigo limpar. Pelo menos tirar o pó. Vou limpar, vou organizar essa caixa aqui, vou organizar essas coisas tudinho aqui, gente. Eu vou tirar aos poucos pra fora e jogar uma mangueira d'água aqui tudinho, lavar e voltar com as coisas tudo aqui de novo. Isso aí vai ser no próximo vídeo, tá bom? Então, acompanha a parte 2 do próximo vídeo, que vai dar a continuação esse vídeo aqui, tá? Então, é isso, gente. Na continuação, eu vou deixar as roupas também pra dobrar na continuação desse vídeo. Que vai ser no próximo vídeo, tá? Porque muita coisa fazendo por aqui. E aí, eu vou dar continuidade, tá bom? Então, não perca o próximo vídeo, a parte 2, ó. A roupa continua ali no varal ainda, porque eu tive que fazer um monte de coisa, fui lá pro fundo e lá fiquei, né? Tá aqui. Mas, eu já vou recolher. No próximo vídeo, vocês vão ver eu dobrando suas roupas tudinho, tá bom? Então, tá aí lá, pessoal. O dia está assim, ó, azul, maravilhoso, lindo. Agora, eu vou virar aqui e vou despedir de vocês, pra esse vídeo não ficar longo demais. Pessoal, aqui estou eu. Releve a cara de acabada. A pessoa só tá no pó da rabiola, mas tem muito ainda que fazer, como eu mostrei pra vocês ali, né? Quero fazer ainda hoje, gente. Então, eu vou aproveitar que a mangueira tá ali, as coisas tá tudo aqui, tudo fácil, tudo ali. Então, nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Deixa aquele like caprichado, gente, porque é a pessoa que merece, tá bom? Se inscreva no meu canal, quem ainda não se inscreveu. Bora ser feliz aqui comigo, que sempre vai ter vídeo aqui super legais pra vocês. É isso aí, gente. Já desejando aí as semanas, né? Pra todos, que Deus nos abençoe, ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!